Eu tô usando agora o modo areia de ferro, que por si só já é um modo muito forte. Mas tá na hora de você trocar esse modo gigante aí, que atrapalha o anel. Ai, 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 tá bom, tá bom, já entendi. É, cês entenderam, né? Esse modo ele é forte, mas olha o tamanho dos braços do bicho. O bom é que sabendo disso, Sky, a gente tinha conseguido já o Byakugan, que é um modo que, pasmem, ele tem uma evolução muito boa. É, só que ele é bem, né, enorme e atrapalha. Tá, eu tô falando do Byakugan, tá, minha filha? Não tô falando do modo areia de ferro. Ah, o que cê vai pegar, né? Isso, isso. Eu tava dando uma olhada no craft dele, e ele tem uma evolução um pouco peculiar. Porque a gente começa com o Byakugan na forma normal. Mas a gente pode evoluir ele pra um Byakugan comum. Do Byakugan comum, a gente pode evoluir pro Byakugan acumulado. Mas essa nem é a melhor parte dele. Porque no final das contas, a gente pode criar o Byakugan do infinito. Que vai por mim, meus garotos. Ele é muito quebrado de forte. Só tem um problema, temos que arrumar comida. Ih, verdade. Agora que tu falou, Sky, eu tô olhando aqui o meu inventário, e eu só tenho carne podre. Tá afim de uma carne podre aí? Ih, vai, vai, vai. Pega aí, pega aí. Ah, muito obrigada. Eu ainda tenho uma sopinha aqui, viu? Uai, presta pra mim, que eu tô com fome já, rapaz. Não tem nada pra comer. Toma aí, pega uma pra você. Valeu. Todo lábio que eu tinha, que a gente começa jogando aqui já, e eu acabei comendo. É sério que a gente não tem mais nenhum tipo de comida nos baús? Ah, eu tinha colocado algumas aí, viu? Dá uma olhada. Tá, tem algumas carnes, e nos outros baús acaba que não vai ter nada. É, então a gente vai ter que ir atrás disso? Verdade. Pega o teu modo que voa, então, porque eu tenho uma ideia. Eu não sei se tu lembra, mas bem ali na frente, Sky, tem uma vila enorme, e lá costuma ter trigo pra gente pegar. Então, eu não tô com o meu modo que voa, sabe? Eu desisti dele. Mas esse aí também voa, não voa? O Susan ou o outro também dá asa dele? Não voa não, pô. Então me empresta, então. Deixa eu ver aqui, pra ver se não voa mesmo. Toma aí, pega aí. Me dá esse negócio aqui. Perdeu, não vou devolver nunca mais. Não! Para voar, corra e pule, olhando para cima. Então você corre e pula, olhando para cima. É, não voou não, Alexei. Ah tá, eu não tenho chacra também, nunca vou voar desse jeito. Ah, eu não consigo voar com esse modo não, toma aqui. Mas ele voa sim, tá? Tem que aprender a voar direitinho. Porque eu vou voar com o meu. Agora eu não consigo voar nem com o meu, mas vai entender. O detalhe é que agora, a Sky fez o Susan ou ovo forma 4 do Itachi. Isso porque sai sempre um episódio no meu canal e um episódio no canal dela da série. Inclusive, já até saiu um episódio que você vai ter que ver depois de assistir esse. Mas não saia antes de ver isso aqui primeiro não, rapaz. Estou de olho, não sei. Estou avistando a vila ali, ó. Mas olha aqui, ó. Tem os trigos que a gente precisa. E se a gente criar uma enxada, dá para a gente pegar eles um pouquinho mais rápido do que pegar com a mão. Só que a gente vai ficar vindo aqui sem pegar o trigo, por que a gente não leva uma semente e planta? Minha filha, é só a gente pegar os trigos tudo de uma vez. Eles são em bloco. Ah, entendi. Eu estou achando que eu ia ter que plantar aqui. É, fazendeira, vai lá. Só que eu não trouxe uma enxada, Sky. Vamos ter que fazer uma enxada de madeira. Eu estou indo com a mão mesmo. Vai quebrando com a mão. Olha aqui agora, ó. Acabei de fazer a enxada. Se liga na velocidade. Bem melhor do que a mão, viu? É, eu peguei tudo com a mão e eu já tenho 21 pão aqui, tá? Tá bom. Você está em quanto bloco, então? Vai, competição? Não, eu não tenho bloco. Eu já fiz o pão. Sky, você não está entendendo. A gente precisa fazer quantidade absurda de comida para não se preocupar com isso mais, entendeu? Vai ter por isso que eu fiz a enxada, para pegar trigo mais rápido. Ah, tá. Eu só tenho 21 pão aqui, então eu vou fazer mais. É, isso aí vai durar nenhum dia direito, viu? A gente come comida toda hora. Esqueceu que a gente é ninja, rapaz? É, isso é verdade. A gente precisa ficar bem alimentado, viu? Para ter força. Só toma cuidado porque a gente está perto de uma vila. E nessa addon pack de Naruto Jet, a gente colocou alguns modos que deixam um pouquinho mais complicados. Porque os modos do Naruto Jet, por si só, já são muito fortes. Então tem que ter boas alturas para isso. Você percebeu que tem alguns spawners perto da gente, Sky? Tem um moinho aqui do lado. Ali na frente tem um acampamento que a gente não passou para ver o que tem nele. Nossa, nós não foi lá mesmo ainda não. Vamos dar até uma olhada aqui. É, tem minério. Minério a gente nunca vai usar nisso aqui. Nem sei se precisa levar. Ferro. É, ferro eu vou levar porque dá para ser ferramenta pelo menos. É, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Hum, tem ferro. Peguei, peguei. Já era. Você pegou tudo. Peguei. Eu vou deixar até guardar essas coisas aleatórias que eu tenho porque a gente nunca mais vai usar a espada. Tem mais trio aqui na vila que a gente não pegou? Não, você pegou tudo. Uh, estou olhando aqui de longe. Já tem outros lugares para a gente explorar depois que a gente ficar mais forte. Certeza que nessas dungeon vai ter mob adoidado, viu? É bom tomar cuidado. É, aqui ainda a gente está tranquilo, viu? Você está com quantos pão mesmo que eu estou te falado? Trinta. Trinta? Deixa eu ver aqui o quanto que dá para eu criar com esses blocos. Nossa, cai do céu. Vai dar para fazer uma quantidade muito boa, viu? Você pegou quantos? Ah, não sei. Deu um pack de cinquenta e seis de pão. Ah, está bom. Pelo menos eu estou com trinta. Pega aqui mais um pouquinho. Você tem que ficar com mais de um pack. Você está com quanto agora aí juntando tudo que eu te dei? Está louco. Eu estou com um pack. E? E oito separado. Então está ótimo. A gente está com a mesma quantidade. Pronto, comida não é um problema mais não, tá? Está feliz? Estou feliz. Eu vou até guardar um pouquinho aqui, porque eu tenho pão e tenho a sopinha ainda. A gente brigou recentemente contra um boss e percebemos uma coisa muito importante. A gente está fraco para esse mod pack, tá? A gente precisa ficar bem mais forte ainda. Quer dizer, eu estou fraco, né? Você acabou com o boss só com um tapa. Eu consigo até acabar com você, porque a gente é inimigos de modo. Está engraçadinha, né? Está sacando demais, tá? Sacando demais já. Mas e aí? Que hora que vai trocar esse modo aí? Estou pegando aqui agora. Eu estava dando uma olhada, Sky, e a primeira evolução do meu Byakugan, que é a mais simples e comum, só precisa de giga tchaka. E isso a gente já tem muito, porque a gente já farmou. Oh, dá para eu criar um outro tipo de Byakugan, o selado. Só que eu vou testar esse primeiro. Espera aí. Vamos ver se ele é forte. Byakugan. Não testa inimigo, não? Não, não. Oh, maravilha. Você não sabe o que eu acabei de fazer. O quê? Eu ativei o meu modo do Byakugan por cima do areia de ferro. Eita, eita. Foi culpa do teu zóio gordo, que eu não queria que eu usasse meu modo. Agora eu perdi ele. Olha o gordo. Olha o C. Tamanho do teu oi. Pior que o Byakugan, ele é gigantesco mesmo, cara. Mas eu acho que ele não é tão forte, não. Eu acabei de ativar ele, Sky. E ele me deu um de força. Olha lá, um de ataque e cinco de vida. Nossa, muito ruim. Mas ele tem esse ataque aqui, ó, que é oito trigamas. Olha que legal. Tá vendo? Dá para separar? Ele é igual ao teu izanami. Ele dá dano em volta, quem está perto. Ah, aquele que eu usei, verdade. É, só que eu não gostei muito dele, não, tá? Ele é fraquinho. Tem o Byakugan selado, que ele é a fase 3. Ele não é um selado, não. Ele é o Byakugan fase 3. Será que ele fica um pouquinho mais forte? Opa! É, ele é o Byakugan amaldiçoado. Continua a mesma coisa. O bom que dá para você testar agora, ó. Que já está à noite, vai chegar um monte de zumbi. Então, o que acontece? Ele ainda tem oito trigamas, que é esse ataque aqui, 64 golpes. Que a gente consegue fazer aquilo que eu te falei. Ô, meu filho, para de desanimir! Parei, parei. E ele tem mais uma outra coisa que é muito interessante. Fica atrás da parede para eu ver o negócio. Fica aí. Ó, eu vou usar o visualizar. Não está funcionando, Sky? Não está funcionando? Será que ele em mim não funciona? Pode ser. É uma opção. Deixa eu ver se eu encontro algum outro mob perto de mim. Visualizar. Na teoria, era para eu estar enxergando os mobs mesmo atrás da parede. Que é isso que o Byakugan faz. Mas aqui, perto de nós, não tem nenhum, hein? Tem esse pato, barra galinha gigantesca aqui do lado. Mas ainda assim, não funciona o visualizar. É. Será que tem que ser aqueles bobs gigantes? Não, eu acho que teria que ser algum mob padrão do Minecraft. Só não funciona. Hum, um zumbi. Ó, falando em mob padrão do Minecraft, tem uma vaca aqui do lado. Será que funciona com ela? Pera aí, visualizar. Ué, galera. Pera aí, visualizar. Ok, não funciona. Já entendi isso aí. Eu vou tirar ele aqui agora, porque eu quero ver a próxima evolução dele. Na verdade, ele chegou no final dele. Porque os outros modos do Byakugan, a gente precisaria ter o Jogun primeiro. Vou até colocar a nossa mesa científica aqui do lado, Sky, para a gente ver se tem algum outro modo liberado aqui. Vai que tem um secreto que eu não sei. É, não tem não. Os modos que a gente não usa mais, vem aqui para você ver o que eu fiz. O que você está aprontando já? Nem vi, você tinha sumido do nada. Eu fiz um mural aqui para a gente colocar os modos que não vamos usar mais. Pode ficar típico como recordação, né? Sim. Legal. Gostei dessa ideia aí, viu? Eu acho que eu vou até criar o meu modo areia de ferro de novo, porque ele me ajudou muito no início, né? Eu não vou deixar ele de lado. Não vou esquecer as minhas origens. O bom que vai ficar um mural, para a gente ver qual que a gente já pegou e qual que vamos pegar, entendeu? Nossa, legal. Mandou muito, Sky. Mandou muito mesmo. Eu vou até criar uma areia de ferro aqui, que ele é facinho de fazer. Já vou deixar ele guardado aí, tadinho do bichinho. Eu só não vou colocar o que eu estou, porque eu estou usando ele ainda, viu? Tem até uma outra ideia que dá para fazer, Sky, mas só alguns modos funcionam, ó. Por exemplo, o teu de papel. Se a gente colocar aqui no suporte de armaduras, olha que legal que ele fica. Nossa, que lindo. E o seu, aquele gigante, funciona não? Ah, o modo que você odeia? Deixa eu ver. Olha aí para você ver. Oh, é sacanagem. Tudo que Sky não gosta dessa série não funciona direito, cara. Eu estou indignado com isso. Sabe o que que é? É porque o teu é gigante para a base de armadura. Aí não dá, né? Faz sentido. Então vamos fazer o seguinte, os que aparecem, vamos colocar o suporte de armadura, vai ficar bonitão. Sim, será que esse meu aqui aparece? O Susanoo? Acho que aparece. Deixa eu ver se o seu lado aparece, que eu deixo ali também. É, não aparece. Deixa eu fazer o teste. Coloca ali. Então deixa o seu lado aqui e o meu areia de ferro também aqui. Uai, não funcionou não. Mas você nem colocou ali, minha filha? Coloquei sim. Ah, então não aparece. Pega ali e volta aí. E sumiu. Então, mas quando ele some, não aparece. Ah, tá explicado. Não, mas vai ficar muito legal quando a gente terminar esse mural, hein, com todos os modos. O que acontece? Eu tinha criado o Byakugan selado e eu vi que ele é um pouco fraco. Então a gente vai ter que partir pra outra evolução, tendo o mesmo Byakugan. Ele é craftável, porque eu não tenho mais outro Byakugan não, isso que é. E é, mas precisa de DNA Ryuga. Você não tinha conseguido nos DNA há um tempo atrás? Consegui, tava no baú. É isso aqui. Olha lá, DNA Ryuga a gente tem, só que a gente não vai ter o chakra básico. A gente precisa dele, porque a gente tem giga chakra e ultra chakra e hiper chakra. Mas o chakra básico do básico do básico a gente não tem. Será que a gente consegue brigando com esses ninjas? Consegue, consegue. O nome dele é chakra. O ninja mais comum que a gente achar, a gente briga com eles, tá? E esse aqui, ó. Vou brigar com ele aqui, vamos fazer o teste. Não, acho que esse não dropa, eu não mais tento. Eu acho que ele não dropa. Pra matar, você tá fortuna mesmo? Ó, acabei com ele. E aí, dropou? Não, né? Me deu ginga, chakra, DNA e fragmento de suíto. Oi, Sky, não é ginga, é ginga. Ah, cê entendeu. Vem aqui, já que eu tô sem modo, mata esse ninja aqui pra mim, eu acho que esse dropa. Ó, com um tapinha eu já vou acabar com ele. Será? É, um não, mas... Ai, meu Deus, ele é forte. Se tu acertar ele, cê mata, né, minha filha? Tu tá nem acertando. Tô sim. Aí, ó. Dropou? Dropou. Hiper chakra. Só hiper chakra? Só. Tá, então tem que ser um ninja, é um pouquinho mais comum. Esse aqui, ele é um chunin, então ele não, ele deve ser mais forte ainda. Tem que ser o de roupinha preta, Sky. Eu acho que ele sim, a gente consegue pegar esse chakra mais fraco. Ah, ele fica lá perto da vila. Vamos lá, então. Olha quem eu achei, o ninja preto aqui, ó. Ih, o que que ele dropou? Dinheiro. Não dropou. Ih, o chakra normal não dropou, não? Não. Ô, minha gente, quem que dropa isso agora? Eu esqueci. Será que esse aqui, vamos ver esse aqui. Ele é rank D, talvez, talvez. Rank D é rank baixo. Também não. Nossa. Eu acho que eu vou tentar arriscar nos spins, Sky. Eu ainda tenho dois spins, então tem chance de vir um Byakugan. Ixi, viram um Sharingan, mas não veio. Eu tenho um spin, vou tentar pra você. Gira aí, se você também não conseguir, eu acho que eu vou começar o treinamento pra conseguir um pouco de TP, tá? Tá bom. Ah, eu consegui uma Ketsurigun. Qual que é o nome? Ketsurigun. Ketsurigun. Isso, Ketsurigun. Não é o nosso Byakugan, eu vou ter que treinar mesmo. Vou comprar uma quantidade bem alta dessa vez, eu tenho 300... Ah, Sky, acho que eu vou juntar 350 TP, que daí eu compro 15 de uma vez aí. Eu tô com 320. Então, junta 300, você compra 3. Eu tenho 2 TP. Pera aí, deixa eu só fazer o seguinte, próximo, e aí eu compro 15 de spins. Nossa, se não vier um Byakugan em 15 de spins, é sacanagem, hein? Até agora não veio, veio até a marca da modição, que é legal pra gente upar depois, hein? Então, tá, veio um novo agora, né? Aham, mas veio, peguei o Byakugan, deu certo. Já ativa ele logo aí, vamos agora fazer a nova evolução? Pera aí, minha filha. Seria muito bom se a gente descobrisse como pega aquele chaka menorzinho depois, Sky, porque esse Byakugan, ele vai ser muito útil em quantidades altas depois, tá? Eu acho que deve ser uns ninjas que a gente não brigou ainda. Também acho, deve ser um que tá bem escondido. Eis a questão, eu vou upar ele pro Byakugan Otsukisuki ou eu upo ele direto pro Jougan? Eu tô com essa dúvida. Upa pro próximo, depois deixa por último, o mais forte. Você falou óbvio agora, minha filha. Esse não é o problema, Sky, é porque tem várias formas de evolução, entendeu? Se eu fizer uma evolução, eu vou ter um caminho inteiro pra eu seguir com ele. Acho melhor você seguir o caminho do Jougan. É, é uma ótima ideia, só que pra ter ele, eu teria que ter o Byakugan Otsukisuki primeiro. Vou fazer isso, Sky. Se bem que ainda tem o Byakugan acumulado, que será que ele é forte? Tô com medo de fazer o Byakugan acumulado, eu perdi um Byakugan à toa. Hum, imagina, você perde? Ó, o Byakugan acumulado, eu teria que ter vários Byakugans, então já não estaria certo. Então a gente já passa essa ideia. Pra eu fazer agora o Byakugan Otsukisuki, eu teria que ter Hiper Chakra e um DNA Otsukisuki. Ixi, eu tenho DNA. Tá, mas você tem o DNA Otsukisuki? Ah, não, eu tenho o DNA de Senju. É, sabe por que você não tem, Sky? Porque ele consegue com uma pessoa específica e spawna ali na frente, o Hagoromo. Vamos só dormir, porque brigar com ele não vai ser fácil, não. Deita aí. Eu não vou nem usar o meu modo areia de ferro, porque ele tampa tua visão, então vai atrapalhar. Só que você vai ter que me ajudar, porque tipo assim, eu não tenho força pra brigar com o Hagoromo, não. Mas você tem. Só eu que tenho, né, Alexei? Mas é, eu tô fazendo o meu modo agora. Olha ele ali, ó. Ou você quer que eu pegue a minha areia de ferro? Não, pode deixar, aí eu te ajudo. Ó, vamos ver a diferença. O meu tapinha, ó, tira o daninho legal dele, Sky. É, agora o teu, veio o teu. É, se ele descer aqui, eu acho fácil. Ele não desce, minha filha, você vai ter que bater nele, né, U? Ah, sério? É, Uai, você tá achando que ele vai descer e falar assim, me mate. Traquei fogo nele, você viu? Foi ele que tá com fogo em você. Ah, foi? Mas eu não peguei fogo, não. É porque tá acertando eu só, Sky. Bate nele, por favor, minha filha. Tá dormindo, ponto? Pera aí, que eu acho que eu vou ter que ativar meu modo de novo. Não vai, Sky. Aproveita que ele tá focando só em mim, ele não vai te bater. Ó, tô voando, você viu isso? Agora eu até aprendi em voar. Vai lá, vai, acaba com ele. Enquanto isso eu vou ficar aqui na água desviando. Porque ele não gostou de mim, né? Ele tá acertando só em mim agora. Isso, fica aí. Tudo bem, Sky? Tu pode acertar nele, minha filha? Só chegar perto, por favor? É porque tá difícil, eu tenho que ficar pulando, né, meu filho? Não precisa não, só chegar perto dele que dá pra você bater. Então, pera aí. Deixa eu chegar mais perto. Ô, meu Deus, esse aqui vai demorar 500 anos, velho. Vai não aí, ó. Boa, aí. Agora sim vai dar certo, rapaz. O que aconteceu? Eu resolvi focar em você agora? É, tá focada em mim aqui, mas tô acabando com ele, viu? É, lógico que tu não perde vida. Você tá com o Susan, ô, minha filha. Tu não perde nada. Tua resistência é gigantesca. Ai, que beleza. Porque ele tá tacando fogo em mim, coitado, ó. Vambora, Sky. Aproveita, tá com a vida no finalzinho. Nossa, para de atacar fogo. Negócio chato, cara. Mais um tapinha só, Sky. Uh! Foi, foi. Boa. Nossa senhora. Que trabalhoso. Não, ele dropa, ele dropa, real. Só a quantidade que é muito baixa. Olha lá, ele dropa um DNA Tsuk-Suk. Que ainda conseguimos umas good oldamas, que faz uma espada muito forte depois. E aqui, olha ali pra trás. Vamos sair daqui logo? Eita piga. Vambora. Tá chegando o exército pra acabar com a gente. Tô vendo que a gente tá tendo uma dificuldade muito grande pra se locomover, viu? Eu acho que seria bom de comprar uma kunai do Minato, pra gente se locomover mais rápido. Só que tem que ter dinheiro. Mas eu tô rápido. Não, não. Tipo, você não tá entendendo como é que é a kunai. Você não tá entendendo ainda. Você vai ver como a gente pegar ela. Eu tenho dinheiro. Eu coloquei aí no baú. Você tem quanto? Cadê o baú? Deixa eu ver. Tem que ter dinheiro acumulado, não dinheiro padrão. Não tá aqui não. Será que tá nesse? Ah, eu tenho rio aqui, ó. Não, não. Ah, tá no... Não é esse, Sky. É dinheiro, dinheiro mesmo. Não é esse aqui não? Cadê? É, é esse mesmo. Mas e a dinheiro acumulado, esse daí? Aí, pega aí. Deixa eu ver se é dinheiro acumulado. Tá aqui. Não, esse aqui é o dinheiro normal. Tem que ser o acumulado. A gente vai ter que começar a farmar com os NPC também. Mas vamos ver agora. Olha, até pra fazer um karma com isso. Que legal. Mas eu não quero o karma. Eu quero evoluir meu Byakugan primeiro. Vamos lá. Byakugan Otsukisuki. Já ficou um pouquinho mais forte. Vamos ver se ele vai ficar melhor, Sky. Ó. Fui pra 3 de força. Aí. Nossa, você tá com a sobrancelha branca. Entra aí que eu fiz o nevô na sobrancelha. Quanto de força que dá teu modo? Dá 3 também, né? Ele dá 3. E de vida? De vida, ele me dá 34. Nossa senhora, eu tô longe. O meu dá 8. Esse aqui é bom, mas eu vou ter que evoluir ele mais uma vez. Porque o Byakugan Otsukisuki não tá tão bacana assim, não. Ai, ai, ai. Ó, você que vai escolher. Eu posso evoluir ele tanto pro Jogun, quanto pro Byakugan Dourado. O que você acha melhor pra evoluir? Byakugan Dourado. Tem certeza? O Byakugan Dourado acha que não tem mais evolução não. Ele para ali? Ah, não. Então vai pelo Jogun. Ó, na verdade, Sky, eu posso evoluir pro Karma do Kawaki. E do Jogun, eu posso evoluir ele pro Karma do Boruto. Então, vai lá. Você que decide. Você quer que eu tenha o Karma do Boruto ou o Karma do Kawaki? O Karma do bem ou o Karma do mal? O do bem, que eu não gosto do mal. Então eu vou pegar o do mal. Aí, fiz o Dourado. Deixa eu ver o que vai querer ver. Será que ele é forte? Nossa, ele é pior, você acredita? Nossa, você só tá com o oi amarelo. Ah, você tá brincando com a minha cara. Ele tem três de ataque só. Parece que tá até doente. Não, não. Isso aqui é sacanagem. Ele tem a mesma força que o outro e tem menos vida. Não faz nem sentido isso. E agora? Eu vou evoluir pro Karma do Kawaki, Sky. Vamos ver se agora vai. Bora. Uh! Acertei aqui, hein? Cinco de ataque e vinte de vida. E três regeneração. Eita! Tu tem umas... Parece uma tatuagem no rosto e no braço, olha lá. É o Karma, meu filho. É o Karma. Ele tem poder de fogo? Se eu não tiver errado, esse aqui é o Karma da destruição. Ai, meu Deus. Destrói eu não, hein? É, pra ficar tranquila. Aí, ó. Tá feliz? Fiz um modo que é muito forte e não é gigantesco. É, e você ficou bonitinho. Também achei. Só que eu quero ver agora se esse Karma, ele tem evolução. Ó, dá pra criar o fase 2 com Kurama. Não, mas não é isso que eu queria. Eu queria pegar o Biakan do infinito. Ah, o infinito é legal. Só que eu teria que ter feito o Deus Universal. E pra fazer o Deus Universal... Meu amigo, precisa de muita coisa, Sky. Muita coisa mesmo. Muita coisa o quê? Vai lá, faz a lista. Tem que ter sete Yogan de nível 6, um Deus Shinobi completo e um Deus Otsutsuki perfeito. É muita coisa, meu Deus. Ah, esse aí vai ficar pra próximo, porque é muita coisa, viu? Você tem toda razão. Mas uma coisa que a gente percebeu agora é que eu vou precisar ter muito Biakugan. Então, a gente vai ter que sair agora pra descobrir qual NPC dropa aquele chakra. E olhando aqui, eu acho que a gente pega dos Ryuga, tá? Perto daqui, tinha spawnado muito deles, viu? Eu lembro. Ali na frente, ó. Já achei. Vamos ver se eu realmente é com eles. Ah, esse mesmo. Vamos ver. Você quer tentar? Bate nele. Vamos ver se eu derrotei. Não, eu vou acabar com ele pra ver se ele me dropa. Ó, rapidinho. Ele dropa só o DNA Ryuga. Nada do chakra que eu queria pegar. Esse aqui é o que, ó, amado? Esse aqui. Menina, você tá doida? Agora eu vou ter que matar eles, Sky. Porque ele é muito forte. Ah, não é não. Mais forte que eu, não é não. Agora a gente vai ter que matar ele. Ninguém manda você bater. Vai. Você bate daí, eu bato daqui. Tá bom, tá bom. Ih, matei eu sem querer, Sky. Desculpa. Foi, né? Eu acho. Que graça. Mas, ó, consegui matar o amado. E ele dropou só o Hyper Chakra. Nada mais. É, só não brigou com ele à toa. E se eu te falar que eu descobri de quem que dropa, Sky? De quem? Acabei de descobrir. É o chakra. Eles dropam as do ninja de rank C. Ué, mas não brigou com esse aí, ué? Não, não. Foi diferente. A gente brigou com o de rank D. Não foi eu mesmo. Eles são diferentes, entendeu? Ah, então a gente vai ter que ver o rank. Aqui, ó. E spawnou ali na frente, ó. Me ajuda a brigar com ele. Caraca, esse modo que eu fiz, ele é forte. Nossa. Ó lá, fica vendo. Ele é facinho. Ó lá, viu? Aí, ó. Falei pra você. É ele mesmo, Sky. Ele que dropa o nano chakra e o chakra que a gente precisa pra fazer o Byakugan. GG, perfeito. Então a gente tem que decorar tudo esses negócios de rank, porque aí a gente sabe qual que vai spawnar. Eu também acho. Pelo que eu tô vendo, você tá seguindo uma linha a mais de Uchiha, né? Fazendo, usando o O, criando vários Sharingans. É porque você não viu o meu próximo, que será o Hinegan. Você vai fazer ele já? Já. Rapaz, eu tô achando que eu vou ficar pra trás, viu?